Música Nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, aconteceu mais uma edição do Descomplica, que hoje é quinta. O fisioterapeuta Dr. José Eduardo Pompeu descomplicou a realidade virtual como recurso fisioterapêutico e falou sobre sua participação no evento. Eu achei que foi excelente a experiência, porque muitos fisioterapeutas ouvem falar em realidade virtual e acreditam que é uma coisa de outro mundo. E no fim, a palestra nos deu a oportunidade de mostrar que é uma coisa simples de ser utilizada na prática clínica e qualquer fisioterapeuta pode ter um recurso de baixo custo no seu local de trabalho e que traz um benefício importante para os pacientes. O Crefito 3 conversou também com duas participantes do evento que elogiaram a palestra e a proposta de realização do Descomplica, que hoje é quinta. Eu achei a palestra hoje muito interessante. O professor deixou bem claro que a realidade virtual pode ser uma ferramenta complementar a reabilitação. Ela tem todos os requisitos que uma reabilitação precisa, que são componentes motores, cognitivos e sensoriais. E a gente pode utilizar como uma ferramenta lúdica, uma ferramenta diferente com os nossos pacientes. Ele deixou claro também que a população que a gente aplica é bem vasta. Então, é bem ampla a aplicabilidade da técnica. É bem interessante a gente conhecer outros métodos que a gente tem para utilizar com os pacientes. Porque é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, dentro da nossa graduação. É uma coisa que às vezes é citada, falada, mas ver o que já está sendo desenvolvido, o que já tem, o que está comprovando é uma coisa que a gente pode trabalhar no futuro. Então, dá uma nova perspectiva para a gente. Música Música